Eu vou sim encher de livro aqui nessa tibiar, tá? Porque é isso que eu sei fazer. Oi, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Cata e esse aqui é o Crialité, onde a gente fala sobre livros e literatura toda semana. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as leituras dos livros que eu quero ler aí no mês de março. Eu tenho esse costume de fazer essas tibiars, né, que são as listas de leituras pro mês, livros que eu separo, livros que eu priorizo, mas eu não me cobro muito acerca disso, se eu não leio o livro, se eu mudo o livro, se eu tiro da lista, se eu coloco outro, eu não me cobro muito a respeito, eu faço mais essas listas, na verdade, pra compartilhar aqui com vocês os livros que eu quero ler e priorizar algumas histórias, tentar priorizar algumas delas. E isso é uma coisa que me ajuda bastante, agora no mês de fevereiro, por exemplo, eu fiz uma tibiar e me ajudou muito. Eu li quase toda a minha tibiar e o que eu não li foi porque não deu tempo ou porque eu acabei abandonando, mas faz parte também. Então agora, como eu não sei o que eu quero ler nesse mês ainda, a gente vai aqui na estante dar uma bisbilhotada, olhar o que tem por aqui de livros não lidos que ficam aqui embaixo. A minha ideia é ir lendo livros que eu tenho na estante e lendo livros que eu tenho no Kindle, mas eu quero colocar aqui na lista também um livrinho que eu quero comprar, pra diminuir um pouco a minha wishlist também. E eu acho que o livro que eu vou comprar vai ser Noiva, que é o Bride, da Ali Hazelwood. Eu já falei muito pra vocês sobre esse livro aqui no canal também, eu tô muito empolgada por essa história e ela vai ser lançada agora em março. Então assim, essa leitura depende de muitos fatores, depende de eu comprar o livro, depende de eu chegar e eu começar a leitura. Então são muitos passos, mas eu espero que eu consiga ler esse livro esse mês e que eu consiga comprar ele. Eu quero também aqui priorizar algumas leituras que são metas de 2024, que são os meus 26 livros pra ler antes dos 26 anos. Tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card, pra quem quiser conferir cada um dos 26 livros, porque vários deles eu já li até, tô indo muito bem. Mas alguns desses livros ainda não foram lançados, então eu dependo de outros fatores aí também pra fazer as leituras. Eu vou priorizar então os livros que estão aqui na estante ou no meu Kindle. No Kindle, pra dar uma explicadinha aqui pra vocês, eu tenho vários livros que eu comprei no Expo da Seu Kindle lá no ano passado. Então acho que vai ser algum desses contos, dessas novelas, livros, que eu vou acabar lendo. Eu não escolhi qual ainda, vou escolher ao longo do mês, eu acho, conforme me der vontade de ler. Mas como mês passado eu fui muito bem, li muito mais do que eu achei que eu ia, tava gostando das histórias, tava me divertindo. Eu acho que esse mês de março eu posso ousar um pouquinho mais e colocar bastante livros aqui. Então eu vou separar duas ou três histórias de livros nacionais pra ler nesse mês. Ainda não sei quais são, quando eu souber eu conto pra vocês, faço um vlog, então continuem acompanhando aí e já se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. Aproveita também, já deixa o teu like aí no vídeo que é muito importante, um comentário me contando o que que tu leu em fevereiro e o que que tu quer ler em março pra gente conversar. E me acompanha também nas outras redes sociais do Cri-A-L-T, que os arrobas vão estar aqui na tela e os links também vão estar na descrição do vídeo pra quem quiser me acompanhar. Tô produzindo muito conteúdo por lá, tem vídeo todo santo dia, principalmente na rede das dancinhas e stories ali no Instagram pra vocês, tá? Bora então ir pra estante que eu vou levar vocês comigo pra gente descobrir quais são os livros não lidos, quais são os livros lidos e separar aí uns cinco, seis livros, talvez? Tá bom, acho que cinco ou seis tá bom, né? Eu acho que já é demais, mas quem sabe eu consigo. Vamos lá então. Bom, gente, aqui em cima são todos livros nacionais que eu já li, então aqui só tem esse aqui que eu não li ainda, mas que eu não sei quando eu vou ler, que é Desamada. Eu tô empolgada pra essa história, eu acho que esse aqui vai ser um livro bem legal, mas não sei quando é que eu vou ler ainda. Aqui embaixo também já estão todos lidos, Octavia Butler todos lidos, esse aqui eu li no mês passado, amei esse livro. Aqui também tudo lido. Já aqui embaixo a gente tem alguns livros não lidos, como por exemplo aqui, ó, Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, que esse aqui eu acho que eu vou ler esse mês. É uma meta do ano, tá? Dos 26 livros pra ler antes dos 26, então acho que essa aqui eu vou colocar na lista sim, pelo menos pra eu começar a leitura, porque eu quero concluir essa série ainda nesse ano, se der. Espero que dê. E também aqui a gente tem O Reino dos Deuses, que é um livro que eu não li ainda, que é esse último aqui, mas eu acho que vai ficar pra mais adiante, tá? Outro momento que eu for fazer a leitura. E aqui sim, a gente tem vários livros, todos esses que estão virados aqui são livros que eu não li ainda. E todas as metas do ano estão aqui também. Daqui pra cá, esses aqui eu já li, tá? Vamos lá então. Esse aqui é um livro que eu comecei e não terminei, mas acho que agora eu não vou ler. Adulta é uma meta do ano, mas vou deixar pra mais adiante. Tem esse aqui, Garota Propaganda, que é um livro que me chama muita atenção, mas eu não sei quando é que eu vou ler, gente. Não sei, tô pensando sobre esse livro, o que vocês acham, eu leio ou não? Podem deixar aí nos comentários. Deixar aqui do lado. Temos Hierba Buena, que eu abandonei, mas eu quero voltar à leitura. O Mestre dos Jeans, eu acho que esse livro aqui vem também pra esse mês. Eu acho que sim. E aqui tem esse livro que eu tô querendo muito ler há um tempo já, que é já que você perguntou. Esse aqui eu vou viajar agora, e tô pensando em levar ele comigo. Me contem aí se vocês já leram, o que vocês acham. Eu sei que é uma comédia romântica, inspirada numa entrevista ali, que o Chris Evans deu. Inspirada em algumas outras também, que é como se fosse uma entrevista de perfil, onde o entrevistador passa um tempo com a pessoa entrevistada, e é bem legal a história toda. Tô interessada em saber o que vai acontecer aqui, e tô curiosa também. Acho que vai ser um livro bem divertido. Vou tentar ler esse mês ainda, e vou tentar ler na minha viagem. Mas eu quero levar mais um livro pra viajar comigo. Aqui tem Ídolo Elétrico, que pode sim ser uma história pra ler nesse mês, mas não é a meta do ano nem nada, tá? Já que você perguntou, também não é. Só é um livro que eu quero muito ler. Essa aqui é a continuação de Deuses de Neon. Vou dar só uma arrumadinha aqui, peraí. Prontinho. Agora, continuando aqui, a gente tem entrevista com um vampiro, que eu tava mega empolgada no início do ano pra ler. Acabou que eu não comecei a ler, mas em algum momento vai. Essa aqui é a meta do ano também. Tem esse livro aqui que eu tô mega curiosa. Se alguém já leu aí, me conta o que vocês acham do livro que se chama Até a Próxima Estrela. Essa capa me deixa bastante interessada. Eu tô curiosa pra ler esse livro. E por último aqui, que eu acho que vai entrar pra começar a leitura esse mês também, é Pachinco, nessa edição do Intrínsecos. Eu não tenho a capa aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixar aí na tela. É um livro que é a meta do ano também, e eu quero pelo menos começar, porque ele é um pouquinho grandinho, ó. Mas eu quero começar esse mês, pra ver se eu continuo no próximo, ou se eu termino ainda nesse mês. Deixa eu tirar ele aqui. Agora aqui a gente tem um livro que eu comecei, em janeiro, e não terminei ainda. Acho que foi janeiro, foi janeiro. Que é Senhor das Sombras. Faltam uma certa quantidade de páginas ainda, mas eu tô indo no meu tempo, gente. Esse livro aqui é um dos livros que eu tô mais demorando pra ler nos últimos tempos. Vai fechar três meses que eu tô fazendo a leitura, quase. Mas não é que eu não tô gostando, tá? Eu tô gostando bastante, só que eu tô indo bem mais devagar, porque algumas partes eu fiquei, hum, ok. Mas eu tô indo. Eu vou terminar, eu vou ler o próximo, e vou ler os próximos, e vou ler os próximos, e vou indo. E pra fechar aqui a nossa lista, eu peguei Lendários, que tava lá na minha outra estante, no meu quarto, que eu quero sim começar esse livro esse mês, e eu espero terminar também. Eu tô muito empolgada, eu vejo muitas pessoas falando só comentários positivos sobre ele, e eu acho que eu vou gostar muito desse livro. Então agora sim, tá fechada a nossa lista, e fica só em aberto os livros nacionais que eu vou ler, que eu quero ver se eu separo três livros, mas aí eu vou separando conforme eu for recebendo, conforme eu for conhecendo as histórias, porque eu tento ir mais pelo feeling do que eu tô afim de ler. Já tô com todos os livros que eu separei aqui pra ler em março, e vou mostrar agora quais são metas do ano, quais não são, vou explicar mais um pouquinho pra vocês. Lendares foi o último que eu separei, ele é um calhamacito também, mas eu tô muito empolgada por essa história, é uma meta do ano, vejo só comentários positivos, eu comprei esse livro no ano passado, e tô mega empolgada pra fazer essa leitura. Se vocês já leram, se vocês gostam, deixem aí nos comentários, porque eu acho que essa aqui é uma série que tem vários livros já, e essa é uma trilogia, mas acho que vai sair o quarto, alguma coisa assim, e eu tô empolgada, espero gostar dele muito, pra ler todos. Outra meta do ano é Senhor das Sombras, que eu espero terminar em março, e como eu comentei, eu tô lendo há um bom tempo já, então nesse mês agora eu espero terminar. Esse aqui é o segundo volume de Artifícios das Trevas, e assim que eu terminar esse segundo volume, eu vou pro terceiro, e depois eu começo mais uma trilogia da autora que eu tenho aqui, que é a das últimas horas. Outra meta, que também é um calhamaço, tô cheia de calhamaço, na verdade nem é um calhamaço, mas é um livro um pouquinho maior, que é Pachinco. Eu não sei há quantos anos eu tenho esse livro parado aqui na minha estante, mas eu gostaria muito de pelo menos começar essa história, pra engrenar nela, nem que eu termine no próximo mês, ou no próximo, que leve o tempo que for, mas eu queria pelo menos começar, porque além de ser uma meta do ano, é um livro pra eu desencalhar, que ele tá aqui parado na estante há tanto tempo, que eu nem sei quanto tempo faz mais. Os Registros Estelares, de uma notável Odisseia Espacial, também é uma meta do ano, e esse aqui eu quero muito concluir nesse mês, pra concluir a série esse ano, que tem quatro volumes. Esse aqui é o terceiro volume, eu nunca sei pronunciar o nome da série, mas ela tem capas lindas, e títulos grandes, que vocês devem conhecer aí, como A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, e aqui cada história é um tanto independente, conta histórias diferentes, a gente pode ler fora de ordem, mas eu tô lendo do primeiro, segundo e terceiro, e vou ler o quarto em seguida. Espero que eu consiga concluir esse livro nesse mês, e gostar bastante, porque os outros dois são favoritos meus. Eu tinha colocado aqui na lista O Mestre dos Jeans, mas eu acho que eu vou deixar pra outro mês, tá? Que também é uma meta do ano. Como eu quero ler mais três novelas, três contos, livros nacionais, que eu não decidi quais são ainda, eu acho que vai ficar muito pesado. Não sei, acho que vou deixar pra outra hora, e tem também Bride, né? Noiva, que eu quero tentar ler nesse mês, se eu conseguir comprar. Então acho que Mestre dos Jeans vai esperar mais um pouquinho aqui na estante, apesar de ser uma meta do ano, por causa que Noiva, que Bride, é um livro que eu tô muito empolgada pra ler. Eu tô vendo muita gente gostando do livro também, eu tô muito empolgada, eu quero essa história, eu preciso comprar ela, vai ser a minha meta de compra do mês, preciso desse livro na minha estante pra fazer a leitura. Ídolo Elétrico também vai esperar mais um mesinho aí pra ler, se der tempo eu leio, se não der não leio, por causa que essa aqui é uma leitura que é bem rápida, eu lembro que eu li Deuses de Neon bem rapidinho, e aqui essa história é pra maiores de 18 anos, né? A série Dark Olympus é pra maiores de 18 anos, e tem aqui um reconto da Psychei do Eros. E eu gostei bastante do primeiro volume, acho que esse aqui vai ser tão bom quanto, não sei, eu espero que sim. E fechando a nossa lista, essa aqui eu acho que vai ser a primeira leitura do mês, porque vai viajar comigo, eu vou tentar levar mais algum livro, tá? Mas eu acho que não vai dar pra levar muita coisa. É já que você perguntou, que é um livro que eu acho que vai ser muito divertido, uma comédia romântica mesmo, e que como eu comentei, é inspirado em entrevistas de perfis aí de pessoas famosas, como o Chris Evans, que fez o Capitão América. Eu espero que esse livro seja bem fluido, bem divertido e engraçado, e tem que ser bom também, né? Pra eu poder me divertir, nas minhas férias pelo menos. Essas aqui então são as leituras que eu separei, temos mais Noivo e mais três livros misteriosos, que inclusive eu aceito aí dicas de vocês pra quem quiser deixar aqui nos comentários os livros que vocês acham que eu tenho que ler. Nas Ondas Verdes do Mar eu queria ter lido em fevereiro, mas não deu, quem sabe agora em março eu não faça essa leitura. Esse então é o nosso vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de deixar o comentário de vocês e de me acompanhar nas outras redes do CRIALT também. É isso aí então, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo do CRIALT. Tchau, tchau!